Salve família, bom família, eu tenho certeza aí que você conhece a Ruivinha de Marte E se eu falar pra vocês que ela está proibida de gravar vídeo em sua própria casa, você acreditaria? Enfim família, quer entender um pouco mais sobre essa história, deixa o like e bora pro vídeo Bom família, a Ruivinha de Marte é uma garota que está muito famosa aí né, no TikTok, Instagram Tá fazendo participação até de clipe, pois ela grava uns vídeos muito engraçados né, sendo ela mesma E ela ficou famosa cara, devido ao seu estilo de dançar né, que chama muita atenção, dá uma olhada aí como ela dança Cara, eu particularmente gosto de assistir os vídeos dela, acho muito engraçado E bom família, aí onde vocês estão vendo ela gravando esse vídeo, ela está proibida pelo dono do cordomínio De gravar vídeo aí cara, nesse mesmo local que vocês estão vendo, esse local aí né, que é muito lindo né Que ele está querendo proibir ela de gravar aí cara, pois ele está dizendo que ela está se apropriando de algo que não é dela Sendo que ela paga aluguel né, pela casa inteira cara, então isso aí particularmente é dela, se ela paga aluguel é dela Se ela não pagasse o aluguel e estivesse gravando ali né, sem permissão de ninguém, estaria tudo certo Mas ela paga pelo local cara, então eu não vejo nada de errado nisso Essa polêmica aí está tão forte na internet, que até Siqueira Júnior se pronunciou sobre isso Falou né, que o cara está querendo um dinheirinho, por isso que ele está fazendo nessa polêmica toda aí né, que ele está querendo um dinheirinho E como ele disse mesmo né, isso é inveja cara, pois está vendo a menina crescer e já está querendo sugar da menina cara Ele está querendo proibir né, uma coisa que não tem lógica cara, não existe o que ele está querendo fazer Pois se ela paga pelo local, o local automaticamente é dela Mas aí, na tua opinião, você é a favor da ruivinha de Marte ou você é a favor do dono? Ele está certo Cara, se você acha que ele está certo, dá dislike aí nesse vídeo Se você acha que ela está certa, dá o like aí no vídeo Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se tiver gostado deixa o like E até a próxima